Nosso principal desafio, nossa principal obrigação como autoridades públicas é combater a disseminação dessa doença e hoje isso é combater a reprodução do mosquito. Não faltará recursos para o combate à zika, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa é uma prioridade nacional, esse é um esforço de Estado que todos nós estamos participando.